No tag de volta hein galera, o vídeo hoje é um pouco mais sério, tá grisada? Hoje houve aí a estreia da Dinamarca pela Eurocopa, jogando contra a Finlândia E aconteceu uma cena assustadora, que cara, tá percorrendo aí por todas as redes sociais, sites de notícias e tudo mais O jogador Eriksen, ele teve um mau súbito, e eu vou mostrar pra vocês aí na tela a parte, a cena né, que chocou todo mundo Foi quando ele, cara, simplesmente apagou no meio do campo, deixa eu colocar aqui pra vocês darem uma olhada Pra vocês verem o quão chocante é essa cena, só pra contextualizar vocês, tá grisada? Aconteceu isso aos 42 minutos do primeiro tempo, onde o Eriksen tinha recebido uma bola na cobrança de lateral E nesse momento que ele recebeu a bola, cara, ali perto do campo, perto do final do campo, na linha de escanteio Na bandeirinha de escanteio, ele acabou caindo, eu vou mostrar pra vocês essa cena perturbadora Olha a reação dos torcedores, cara, assustador A notícia atualizada agora é que ele foi levado pro hospital O pessoal ali, né, os jogadores, tudo tentaram acordar ele fazendo massagem cardíaca, tentaram reanimar o jogador na hora Depois disso ele foi levado pro hospital, ele já se acordou, ele tá fazendo exames, né, e vai fazer mais exames ainda Mas, cara, olha esse susto, olha essa cena, cara Mano, o pessoal, olha, tudo ficando na frente do jogador, mano Pro pessoal não ficar tirando foto, né, do jogador ali, daquela forma ali, debilitado Cara, não é só os jogadores da Dinamarca Os da Finlândia também, tudo, mano, os caras ficaram mal, velho Os torcedores, todo mundo, cara, mobilizou todo mundo Tanto que isso mobilizou o mundo do futebol Todo Todo mundo desejando força aí, eu desejo também Todas as forças aí pro jogador Inclusive o Twitter do Grêmio Deixa eu até colocar aqui na tela pra vocês também O Twitter lá do Grêmio, o perfil, né, do Grêmio Mandou umas mensagens aí, positivas pro atleta Deixa eu colocar aqui pra vocês darem uma olhada Cara, é, foi de fato assustador O que se tem é que ele já tá bem, ele vai fazer novos exames, obviamente, né O cara não teve um mau súbito, vai acordar e pronto, tá tudo bem Cara, é inacreditável isso acontecer e Um jogador novo, né, 29 anos Deixa eu colocar aqui pra vocês a tela do, o perfil do Grêmio Aqui, ó, o perfil do Grêmio colocou isto aqui Deixa eu botar aqui pra tela pra vocês Está aqui, ó, gurizada Perfil do Grêmio, tá Lá no Twitter deram as forças aí Para o Eriksen Ó, nossos pensamentos e orações Estão contigo, Eriksen Você vai vencer essa E, cara Isso aí mobilizou geral, cara Já, já mobilizou geral Tem até informações aqui, mas atualizadas da própria UEFA, né Ó, após a emergência médica Envolvendo o jogador dinamarquês Christian Eriksen Uma reunião de crise Ocorreu com ambas as equipes e árbitros E mais informações serão comunicadas às 19h45 O jogador foi transferido para o hospital e está estabilizado Então ele já, já passa bem, né Vai fazer novos exames Que o Eriksen te falou Mas essa cena, com certeza É, cara É É uma coisa Surreal, né, cara Olha, as torcidas aí, ó Deixa eu botar a cena das torcidas aí pra vocês Isso durante o... Imagina, cara Durante o jogo O jogador cai Dessa forma Pega todo mundo de surpresa Deixa eu colocar aqui pra cima um pouco Deixa eu botar aqui Aqui dá pra vocês darem uma olhada É isso, irmão Isso aí foi quando o jogo paralisou, tá, agonizado Christian Eriksen Caralho, irmão Arrepiante Gritando o nome dele Christian Eriksen Mano, surreal, velho O futebol é foda, mano Isso vai além do futebol, né, cara Isso vai além do futebol Isso é humanidade Christian Eriksen Escutem Cara, surpreendente Surpreendente Mas que bom que ele já passa bem, né E esperamos aí que os exames dele Não mostrem nada Não mostrem nada aí Além do normal, né, gurizada Tomara que Que ele se recupere bem Volte aos gramados E tudo Dentro dos conformes, né Mas O vídeo é esse aí, gurizada Não vai ter Anúncio nesse vídeo Não vai ter pedido de like De inscrição Nem nada É só pra mostrar Que a minha mobilização Pro jogador, cara E, mano Todas minhas forças Pro jogador Obviamente não vai Não vai Ver esse vídeo Não vai chegar nesse vídeo Mas Só pra deixar aqui o meu apoio Pro jogador E informar vocês aí Que eu sei que tem muita gente Que tá na correria Às vezes não sabe O que tá acontecendo Então só pra contextualizar O que aconteceu Hoje Aí no meio do futebol Hoje Acredito que não vai ter mais vídeos Aqui no canal Tá, gurizada Hoje Amanhã a gente já tem Vídeos novos Tem jogo do Grêmio A gente vai comentar Vai trazer alguma Alguma coisa sobre Então Fiquem ligados aí Que em breve mais vídeos Fechou? Abração Tamo junto Valeu Fui